Cadê o M de Morales nesse tapete aqui? Dá a volta e mostra. Nova coleção de tapetes orientais do Morales pra você. Tapetes direto do Oriente com M de Morales. M de melhor qualidade, M de marca registrada, Paulo. Você sabe que esse tapete nós desenvolvemos ele lá no Oriente. Vou virar, vou mostrar mais aqui. Ele é feito a mão, não de primeira qualidade. Pessoal, joga no chão, joga no chão. Pode pôr no chão, pode pôr no chão. Isso, pode jogar no chão, gente. É a Lan Curque aqui? Lan Curque, Paulo. Olha os padrões, olha as cores. Eu tenho certeza que um desses tapetes cabe na sua casa, certinho. Olha, Gabi iraniano também, olha. Iraniano também? Iraniano. Exemplo de preço, medida 1,20. Tem passadeira, tem do tamanho que você quiser, mas na medida... Olha, Luiz, eu vou mostrar no chão. Vou mostrar 1,20 por 1,80. Gente, 1,20 por 1,80, nós estamos vendendo o Gabi, 5 parcelas de 155 reais. Agora, você não quer um Gabi, você quer um quilinho, um tapete barato, abaixo do custo. Mas feito a mão. Lá no Oriente, chegou mais de 20 mil metros do tapete. Olha só, o quilinho Gabi, esse que você está vendo aí na sua telinha. Medida, olha só, 2 por 2, Paulo, ou 1,70 por 2,40. Olha o precinho. Quanto cada peça? Abaixo do custo, duas parcelas de 100 reais. Duas de 100. Duas de 100 reais. Já imaginou? Duas de 100? Ó, direto para você. Por que esse preço? Porque ele manda fazer o tapete e coloca aqui na loja para você, sem intermediários. Agora, Dida, vamos virar aqui um pouquinho, para a gente mostrar um pouquinho da variedade de tapetes orientais, certo? Cazaque, vamos lá, Zíglia. Esse aqui é Naim. Naim. Estou aprendendo já. Estou aprendendo. Com certeza. Olha, você vai encontrar todos os tapetes do Oriente aqui no Shopping Eldorado, Jardim Sul, Morumbi e também no Shopping Ibirapuera, certo? Ibirapuera, Paulo, lá no piso, juro, piso. Telefone. 3812-0304. O nosso site maravilhoso que é o tapetesorientais.com.br. Gente, é tudo sobre tapetes orientais. É Morales, vem para cá. É isso aí.